Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor, programa especial. Nesse sábado e no próximo sábado, nós vamos fazer o programa aqui da sede da Justiça do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que comemora 140 anos. É interessante que, ao conversarmos um pouco sobre a justiça, a gente vai conversar sobre aquilo que está ligado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, a sensação de injustiça, a busca pela justiça, a tentar compreender o que é o correto na vida. Acho que todo mundo gostaria de fazer o que é correto. É isso que é a nossa expectativa ao pensar sobre um mundo melhor. E olha, é uma honra para mim ter nesses dois programas o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembagador José Renato Nalini, meu querido amigo, meu mestre. Nalini que, além de ser um dos grandes homens do direito, ele é muito jovem ainda, mas é um mito do direito no Brasil, é um mito do pensamento jurídico, é alguém que reflete há muito tempo sobre o que fazer para que a justiça possa amenizar um pouco essa angústia das pessoas. Mas o desembagador José Renato Nalini, que, além de ser um homem da justiça, é um homem da filosofia, é um homem da literatura, presidiu a Academia Paulista de Letras, tem vários livros publicados. Nós vamos falar nesses programas sobre justiça, mas vamos falar sobre poesia, sobre dança, sobre família, sobre vida, sobre morte. O desembagador José Renato Nalini tem um livro sobre a morte. A morte que é um tema que nos inquieta tanto. Enfim, tenho certeza que você vai gostar muito desse programa, um programa para você assistir aí em família. Mas como ele é um homem das artes, da música, ele inovou na sua posse como presidente do Tribunal de Justiça e geralmente se faz muitos discursos, isso é papel da justiça também, a palavra, mas ele optou por ter uma orquestra sinfônica, até para que juízes, para que promotores, para que advogados, para que delegados, para que quem faz a justiça possa refletir um pouco sobre essa afinação da justiça, que essa melodia possa nos ajudar a encontrar o caminho correto. Então, por causa disso, a gente devia começar com música. Bem-vinda, Cecília Bernardes. Está feliz de estar aqui no Tribunal de Justiça? Estou muito feliz, muito feliz. Cecília Bernardes, que está junto com Moari Vieira, cujo nome significa chefe, guerreiro, Gandhi. Coisa boa, hein? Bem-vindos, podem cantar. Então, vamos nessa. Não penso em você, te esqueço O dia já vai começar Pego meu travesseiro e desapareço Vou pro meu canto sonhar De olho fechado eu amoleço Meu barco fincado no mar Balanço, lanço, remanso, manso Sozinha dispenso o ar Contar estrelas, catar estrelas Na solidão Braços imensos, braços abertos É lua nova, tem lua não Tem lua não Só estrela e vento No mar despejo meu coração No mar me lavo No mar me salvo De novo, nova Que linda essa música É sua, né? É minha Você dispensa o luar por quê, hein? É lua nova, então não tem luar Certo? E tem as estrelas Tem aquele céu maravilhoso Pra limpar a alma Não precisa de lua também A lua tá lá escondidinha Ela tá lá Sempre presente Sempre presente Desembagador, obrigado por me receber na sua casa aqui na Justiça Uma alegria estar aqui com você, Gabriel Porque você é meu amigo E também por ser a Rede Vida, né? Que é a emissora da família Eu gosto muito da Rede Vida Do Neto João Monteiro Gostava de Dom Antônio Você com eles Forma uma família, né? Aliás, a família forense é um tema que eu Gostaria de investir nessa minha Curta gestão de dois anos Recobrar aquele sentido de pertencimento, né? Funcionários, os juízes, advogados, promotores Todos que fazem a Justiça Eles devem se sentir como uma verdadeira família Daí a música no dia da posse, né? Que era para trazer um pouco da necessidade de recobrar Recuperar a harmonia da Justiça Aliás, uma bela música, né? O maestro João Carlos Martins Com uma emoção imensa, né? As pessoas ali felizes E é bonito isso Quando a pessoa tem a consciência Da responsabilidade do cargo Do dever, né? O que faz um juiz O poder que tem O que faz um desembargador Mas ao mesmo tempo é leve, né? Sim, nós não podemos ser metades, não é, Gabriel? Todos somos pessoas inteiras Com talentos Com aptidões Com vocação Mas até com Problemas Defeitos, problemas Idiosincrasias, né? Eu achei bonito na posse Eu acho que você também Aliás, você me prestigiou Representando a Câmara Federal Fiquei muito feliz De ter sido você o escolhido Você viu Que o final Do concerto Foi o Trem das Onze E todo mundo cantou O Ives, que é irmão Do João Carlos Disse Só você, meu irmão Para fazer Quinhentos magistrados Cantarem Trem das Onze Num coro Trem das Onze, né? Então foi Não tão afinado Como assim Mas nós cantamos Mas é bonito isso Quando a gente Reflete sobre A importância da justiça Mas que não é uma importância Com sisudez, né? Sisudez não é sinônimo De competência Você pode ter um juiz Uma cidade do interior, por exemplo Que tem um imenso respeito E confiança no juiz Isso Se o juiz Ele for uma pessoa Ciosa da sua responsabilidade Ao mesmo tempo educado Com funcionários do fórum Gentil Elegante Ele vai Vai fazer com que a justiça Aconteça de forma mais bonita ainda, né? É Eu sempre insisti, Gabriel Que seriedade Cara feia Sisudez Não é sinônimo De honestidade As pessoas Podem ser probas Honestas Sem perder alegria Não é? E para os jovens juízes Nós sempre Dissemos que Ser juiz É a minha maneira De ser feliz Não é? O juiz tem que Rimar com o feliz Não com alguma coisa Que seja pesada Até porque Pesada é a atribuição Do juiz A se miscuir Em problemas Não é? Sempre Comparo a justiça A uma UTI social Se tudo funcionasse Se as pessoas Honrassem a sua palavra Cumprissem as obrigações Fossem francas Honestas Sinceras Nós não precisaríamos De tanto Aparato judicial Nós precisamos Porque há essa Fissura No caráter Nós somos Míseras Criaturas Humanas Que Temos um discurso Mas uma prática Muito diferente Do discurso E aí a justiça Tem de intervir Para tentar Repor as coisas No lugar Pegando Pegando Essa história Do jovem juiz Que eu acho interessante Tenho certeza Que há muitos juízes Não só de São Paulo Mas do Brasil Acompanhando o programa Eu fico sempre Como professor de direito Também Eu fico sempre assim Perguntando Às vezes Uma pessoa se esforça Tanto para ser juiz Ele faz a faculdade de direito Quer ser juiz Faz Enfim Cursos preparatórios Faz um concurso Dois Três Quatro Aí passa Vira juiz Ele deveria ter uma alegria imensa Porque ele conquistou Ele agora é um juiz Esse era o sonho da vida dele E ele está ali Para servir o povo Como um juiz E aí de repente Esse juiz Se transforma Em uma pessoa Insuportável Mas se ele sonhou Tanto com isso Quer dizer Não era momento ali De ele refletir Poxa Agora eu tenho nas mãos O poder de fazer justiça É uma característica humana Gabriel Nós somos insaciáveis Você tem um projeto Então você se empenha Você faz tudo Para atingir aquele objetivo Mal alcançado o objetivo Você já Que é uma outra coisa Um horizonte além Isso Por alguns É considerado como Algo Bom Saudável Porque você está sempre Tendo Uma meta Um objetivo Você não pode dizer Sosseguei Não é Mas ao mesmo tempo Mostra como nós Necessitamos De uma capacitação Contínua Nós precisamos Nos reciclar A palavra não é boa Mas não existe outra Para dizer Que nós temos De estar Imersos Num programa De educação Continuada Não educação Em termos de Uma inflação De dados De informações Mas uma educação De treino Para Vivenciar bem Tudo aquilo Que a vida Nos propicia Nós não damos valor Ao fato de estarmos Aqui Podendo conversar Respirando Saudáveis Num ambiente Fraterno Delicioso Mas Nós precisaríamos Valorizar A cada instante Da nossa vida Desse dom Da vida Desse presente Que não nos custa nada Nós só Sentimos Quando temos Problemas Então O trabalho Da magistratura É um trabalho Que pode Angustiar Porque você está Atuando Todos os dias Nessa falha De caráter Nessa fissura Do comportamento Nessa falência Da conduta Que faz com que As pessoas Se desentendam E haja necessidade De recorrer Ao judiciário Então quem absorve O juiz sensível Ele vai absorvendo Um pouco Desse sofrimento Dessa angústia E portanto Ele pode Se contaminar Daí a nossa Preocupação Imensa Do tribunal Em apoiar Os juízes Na corrigidoria Eu já fazia isso Antes de Abrir um procedimento Administrativo Contra determinado Magistrado Chamava para conversar Uma orientação Quase que paterna A maior parte Dos juízes jovens Porque a idade Dos meus filhos Poderiam ser meus filhos Então eu acho que isso É alguma coisa Que deve nos preocupar E mais do que Ao próprio tribunal É a sociedade Que tem De se Movimentar E ter Uma reflexão A respeito Da situação Dos seus juízes Assim Dos seus promotores Dos seus delegados Dos seus policiais Não é Porque são equipamentos Que dependem Exclusivamente Da pessoa Que exerce Essa função Uma pessoa Inadequada Ela pode Multiplicar O prejuízo Social Então é muito Importante Que nós Mantenhamos Essa equipe Coesa Consciente Convicta De que está Fazendo um papel Relevantíssimo E feliz Se possível for Agora é interessante A sua reflexão Sobre um insatisfeito Que isso faz parte Da natureza humana E ao mesmo tempo Sobre essa consciência Da reflexão Que a gente Tem que fazer Sobre a nossa Própria imperfeição E insatisfação No fundo Esse conceito De reciclagem Formação continuada O que quer que seja É mais para ajudar As pessoas Nisso mesmo Não é só juízes Em qualquer área A gente fala muito Isso para professores Para médicos Para artistas De repente Se você ligar O automático Você vira Um burocrata Daquilo Então se você vai Fazer um show Você não tem mais emoção No show E o show pode ser o mesmo Duzentas vezes O mesmo show Mas aquelas pessoas São diferentes Talvez o juiz Quando vai julgar Ele já julgou 500 casos Na vida dele Mas ali estão Os seres humanos Então aquela decisão É única para aquelas pessoas É o médico Que vai operar Uma outra pessoa Que é a milésima Operação que ele faz Mas para aquela pessoa Ela é única Isso nós insistimos Muito com os jovens Candidatos a juiz E depois nos cursos De convocação geral Dos magistrados Para que de vez em quando Reflitam sobre a ética Sobre o que a sociedade Espera deles Sobre o que a sociedade Investiu neles Para que eles sejam Magistrados Porque embora Possam ter estudado Em universidades Particulares Pagas Nós sabemos Que a educação É subsidiada Então nós Rogamos ao juiz Imploramos Às vezes a ele Que veja Que em cada processo Há lágrimas Há sofrimento Há angústia Para o juiz Pode ser uma questão Menor Que ele já enfrentou Milhares de vezes Mas para aquela pessoa Que está esperando A decisão É o processo Da sua vida Então isso É muito importante E eu acho que nós Temos progredido Bastante nessa área Viu Gabriel Porque hoje Há um código De ética Da magistratura Nacional Editado pelo CNJ Que é o Conselho Nacional De Justiça Que Enfatiza muito Consequencialismo Você pensar Qual vai ser O resultado Do seu julgamento No meio Que vai ser Atingido Para as pessoas Que vão ser As destinatárias Dessa decisão O juiz não pode Perder isso De vista Muito bem A gente volta Daqui a pouco Há um dado aqui Meio assustador São Paulo tem 20 milhões De processos Uma população De 45 milhões De habitantes Nós temos 20 milhões De processos O que está acontecendo Doutor Narine Fala sobre isso Daqui a pouco Vamos cantar? Você não está Processando ninguém Não, né? Não Então vamos lá Vamos sair hoje à noite Fazer cínicas Mímicas Sem boicote Que mesmo a gente Mentindo amor Chega logo no T O elevador Uma coisinha Fica aqui Outra ali Aquele antigo namorado Que mentir Hoje morar em nossas máscaras Acampar em nosso perfeito Pai Tchau 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 Tchau